Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher em Teoflotone deram prosseguimento à Operação Intrépidos, com o objetivo de dar cumprimento a três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. Um dos investigados é apontado de cometer um estupro no fim do mês de maio, ocasião em que a vítima procurou a delegacia e relatou que foi abusada sexualmente por ele enquanto estava inconsciente por causa do uso de bebidas alcoólicas. Na época, a vítima foi encaminhada ao hospital para fazer exames. A partir desse crime, outros dois suspeitos, amigos do primeiro investigado, passaram a perseguir a jovem e ameaçá-la de morte, bem como o pai dela, caso não retirassem a queixa do estupro. Essa jovem chegou a ser agredida fisicamente na última terça-feira por um dos suspeitos, o qual desferiu um soco na cabeça dela, utilizando um equipamento conhecido como soco inglês, causando um corte profundo. Na época, ainda mostrou uma arma de fogo para causar medo. Nesta semana, a jovem procurou a delegacia, relatando sobre estas últimas ameaças e agressões físicas sofridas e, na ocasião, a autoridade policial representou por medidas cautelares junto ao Poder Judiciário, sendo os pedidos deferidos. Os celulares dos suspeitos foram apreendidos pela polícia.